Passando noites no mato Oh, que mamãe não temos o amor Oh, não sentimos seu calor Se encontrar com uma criança Abandonada na rua Meu coração não descansa Minha vida é igual a sua Oh, o Senhor caiu de lá do céu Oh, o Senhor caiu do céu Abandonado sem nada Sem lar, sem roupa e sem pão Vocês acharam morada dentro do meu coração Oh, o Senhor a nossa gratidão Oh, nossa eterna gratidão